Com pouco mais de 20 anos de Mercosul, várias decisões tomadas pelos governos dos países do bloco impactaram diretamente na vida dos cidadãos. A facilitação do trânsito entre os países e a compra e venda de produtos são alguns dos resultados. E essas mudanças não são só para quem é membro do bloco, mas também para os países associados. Integração é a palavra-chave do Mercosul. E como nossos vizinhos são especialistas em alguns produtos, eles estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros. É só dar uma voltinha no supermercado para comprovar isso. Aqui nós temos quatro produtos que nós podemos dizer que são produtos do Mercosul. Essa cerveja é do Uruguai. Os vinhos, um do Chile e outro da Argentina. E o doce de leite, esse é um clássico dos nossos vizinhos argentinos. Só para se ter uma ideia de como a integração chegou na mesa dos brasileiros, nos últimos 22 anos, o comércio entre os países do Mercosul aumentou mais de 10 vezes, passando de cerca de 5 bilhões de dólares em 1991 para pouco mais de 59 bilhões de dólares em 2013. A integração do Mercosul vai além da compra e venda de produtos entre os países. O turismo dentro do bloco também é intenso. Daniele acabou de voltar de Buenos Aires, capital argentina, e de Mendoza, tradicional região de vinhos do país. Cada vez que eu vou, eu me apaixono mais pela cidade, pelas pessoas, porque a gente sempre tem essa cultura de achar que os argentinos são antipáticos, né? Mas, na verdade, eles não são. Eles tratam muito bem os brasileiros. Em 2013, de acordo com o Ministério do Turismo, a Argentina foi o segundo maior destino de brasileiros no exterior, com mais de um milhão de turistas visitando o país. Nesta agência, em Brasília, as maiores procuras continuam sendo pela Argentina e pelo Chile. É uma região que é procurada tanto por quem tem menor renda, por ser uma oportunidade de fazer a primeira viagem internacional, pela facilidade do idioma, mas também por quem tem rendas maiores, porque aí o destino acaba sendo o mesmo, e com um leque de opções, tanto para quem vai ficar num hotel mais simples, quanto para quem vai ficar num resort, ou num hotel cinco estrelas, por exemplo. A integração do Mercosul também passa pela infraestrutura. Neste ano, foi inaugurado no Uruguai o Parque Eólico Artilheiros. Com capacidade para gerar 65 megawatts de energia, vai abastecer a capital Montevideo e o sul do Brasil. O financiamento da Eletrobras e do Banco de Desenvolvimento da América Latina foi de 103 milhões de dólares. Para o coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Mercosul da Universidade de Brasília, a integração do bloco é uma realidade hoje em dia. Se nós compararmos com o período anterior, com as décadas de 60, 70 e 80, eu não tenho dúvida alguma de que virou realidade e criou determinados mecanismos que dificilmente irão desaparecer no futuro.